A Amelie, ela é uma cachorra que, né, que eu resgatei, que ela é muito ansiosa por natureza, assim mesmo, ela é mesmo, sabe, mesmo fazendo vários protocolos com ela de trabalho nisso, ela melhorou muito, mas ela ainda tem sempre uma ansiedade a mais que os outros, meus outros cães. E por ela ser assim, ela é um cachorro que eu trabalho muito em esperar com ela, só uma lição diária de vida nossa, isso não acaba, porque se eu relaxar, se amanhã ou depois eu parar de seguir esses protocolos, ela piora tudo de novo, porque essa ansiedade dentro dela é muito latente. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente sai pra fazer xixi, pra fazer xixi, quando a gente sai pra passear, a Memeca costuma fazer quatro, três cocôs da emoção. Ela faz cocô, chega até a ser mole o cocô dela, de tão emocionada que ela tá, porque a gente tá saindo pra passear. E às vezes, ela... no carro eu percebo que ela já dá vontade de fazer cocô, mas ela segura, obviamente, né? E eu também estimulo ela a segurar um pouco, porque senão eu tava ferrada, eu tinha que parar a todo momento. Agora nós paramos aqui, eu vou fazer um passeio com elas num parque muito legal, e dá pra observar um pouco a diferença da Magá, que tá esperando calmamente ali, porque a Magá é um padrão que eu ensino pros meus cães, que as coisas vão acontecer com ele sentado, calmo. Então a Magá tá falando, olha, eu tô sentada, esperando você vir aqui me colocar a eitoral pra sair. A Memeca... olha lá, a Magá vai até deitar, ó. A Memeca, ela já foi de um lado pro outro, de um lado pro outro. Olha a diferença dela, ó. Sinal de calmo. Olha a respiração da Memeca, e olha a respiração da Magá, no sentido de esperar. Ah, tudo bem, isso são características de cada cão, que vão mostrar pra mim como eles reagem dentro de situações distintas, certo? Não é por isso que eu vou adaptar a minha rotina à tendência da Didameli. Na verdade, o que eu vou fazer é que eu tava aqui abrindo meu tripé, que eu quero gravar algumas coisas, vou arrumar todos os equipamentos que eu vou sair pro passeio com elas. Na hora que abrir ali, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, com quem que eu falo primeiro. Então, parte de nós estarmos sabendo estimular os comportamentos mais calmos dos nossos cães e não os mais ansiosos. Então, eu vou abrir agora e vou mostrar pra vocês um pouco de como que as coisas acontecem. Então, abrir é uma regra que a gente tem, bem definida, que pra entrar no meu carro só com convite e pra sair também. Não tem essa do cachorro ficar saindo, pulando, entrando. Isso vem lá do nada, vem de graça, que o cão tem que sentar pras coisas acontecerem, né? Então, beleza. Eu abri e vou fazer outras coisas. Eu não vou abrir correndo e já ir tirar ela e já atender eles. Enfim, eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. O que eu tô trabalhando e o que os meus cães têm de tão incrível, quem conhece, convive, as pessoas que vêm fazer curso comigo, observam isso. Meus cães sabem esperar. E isso, pra mim, é uma das coisas mais importantes que eu considero dentro da educação dos cães. Então, depois que eu abri, eu já fiz uma foto, postei nos stories, avisando que eu tô produzindo esse material. E é muito legal perceber a diferença, porque a Magatão, logo ela viu que eu ia parar... Nossa, tô me sujando toda. A Magatão, logo ela viu que eu ia parar e sentar, ela já foi de novo, deitou e se acalmou. E a Memeca, ela tá se esforçando, ela tá trabalhando muito o autocontrole dela. Mas se vocês olharem de perto, ela tá assim... Então, esse cão tá dando o melhor dele, ele tá aprendendo a se autocontrolar, porque é isso que é legal. Não é o controle que a gente exerce no cachorro, que a gente força o cachorro a ter. Mas o controle que ele desenvolve acerca dele mesmo, né? O quanto ele é capaz de conseguir se acalmar. E isso é muito importante. É isso que constrói mesmo um cão equilibrado. Então, observando ela mais de perto, os cães mais de perto, dá pra ver que eles ficam um pouco constrangidos quando a gente vai filmar, né? Mas dá pra ver, então, a respiração da Memeca, a respiração da Magatão, a postura de cada uma diante da possibilidade de sair pro passeio. Então, agora eu vou começar a mexer nos equipamentos pra colocar nelas, pra vocês verem. o tapetinho que não pode faltar. Petisqueira. Eu amo essa petisqueira, porque ela tem tudo o que eu preciso aqui. Observem o comportamento das duas. Vou colocar um pouco mais perto. Sei que vocês vão estar olhando e vão estar falando, caramba, mas elas estão muito bem, elas estão muito bem diante da situação. E sim, estão muito bem, porque essa é uma conduta minha diária, esse treinamento é constante, a gente nunca para. Essa é uma forma minha de lidar com os meus cães. se eu não fizer assim, daqui a pouco eles não têm mais isso. Óbvio que eles estão treinados. Agora, imagina se eu não fizesse tudo isso, como ela ia se comportar? Eu espero, meu cão senta e eu começo a conversar com ele. Colocar o equipamento de passeio, né? A meméca está de novo colocando a pata sobre mim, tipo, pedindo atenção. Já está abanando mais o rabo que amagar. Vocês tinham que ver a imundície da peitoral da meméca, de tanto que ela vai para os matos. Não pense que eu construí isso aqui, cameli, muito rápido não, viu, gente? Isso aqui demorou para ser construído. Demorou, mas demorou mesmo. Caraca, eu sempre embolo os peitorais aqui. Está vendo ela dando a pata na tentativa de forçar eu ir no ritmo dela? Eu não vou, eu vou no meu ritmo. Ah, tem outra coisa. Ó, ela levantou a amagar, não. Tem outra coisa. Vocês estão observando, devem, eu imagino que vocês estejam observando, que eu praticamente não estou, elas estão bem interessadas, tem um cachorro, um cachorro latindo lá. Que eu não fico falando com meus cachorros, senta, fica, bababa, não, né? Simplesmente a nossa comunicação, ela acontece muito no silencioso, porque eu vou recompensando comportamentos bons, comportamentos calmos, tá? Então, me observem trabalhar nesse sentido, porque é isso que eu tento sempre ensinar para os meus alunos. Falar o comando é importante? Sim, no primeiro momento, mas depois a gente pode evoluir, porque não precisa estar falando necessariamente. Os cães comunicam para o linguagem corporal. Então, tem dois cães, ela levantou, voltou a deitar, uma gata linda, eu vou botar a, clipar a guia nela. Que garota bonita. Vou entregar um petisco para recompensar. Embora eu não faça isso com regularidade, porque o próprio poder descer e seguir para passear é um prêmio para os meus cães. Ó, fui clipar, ela levantou. Então, eu paro, volto, né? Aí, esse cachorro aqui, ele já fez certo, ele já acertou. Se eu não faço alguma coisa com ele, ele passa a ser não recompensado pelo comportamento calmo. Então, ela vai ganhar uns petiscos agora. porque a outra está aqui ansiosa novamente, né? Deixa eu cortar, vou pegar mais uns petiscos que eu tenho aqui. e os meus estão acabando. Comprei uma ali só para improvisar mesmo. Eu vou pegar a guia, parar de frente para ela. Eu já estou dizendo para ela que ela tem que sentar para eu colocar. Certo, agora a gente vai dar uma volta.